Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Entendendo a Música em Inglês E a música de hoje é Swish, swish, fish Another one in the basket Da Katy Perry Então vamos lá Bom, na semana passada eu pedi pra vocês deixarem nos comentários Dica de música para a próxima sexta-feira Que é hoje No caso não sei se esse vídeo está sendo na sexta ou sábado Mas vamos ver esses dois dias aí, entendeu? E vocês deixaram muitas dicas E como eu tinha falado pra vocês na semana passada Eu dei uma olhada nas músicas que vocês pediram E também no vocabulário E gente, essa música é uma música cheia de expressões Cheia de vocabulário novo Então eu achei interessante, mesmo não tendo sido a mais votada Eu achei interessante fazer essa Porque é uma música nova, tá aí, né? A Gretchen veio pra poder trazer uma reavivada pra essa música Eu, pra falar a verdade, não achei muito interessante A música, sei lá Depois que a Gretchen fez o clipe Ficou, tipo, mais... Ela tá tocando mais, né? Então a gente tá se acostumando mais Mas, pra falar a verdade, eu achei meio... Mas vamos lá Bom, antes de começar Já deixa o seu like, tá? E se inscreve no canal Que é muito importante Bom, qual é o significado dessa música? É uma coisa complicada Por quê? Porque todo mundo fala Que ela fez essa música pra Taylor Swift Que elas têm uma rins Uma briga aí Por vários motivos E aí ela fez essa música pra Taylor Swift E estudando a música Tudo indica que realmente é pra Taylor Swift Mas, em entrevistas Ela fala que não foi pra Taylor Swift Porém, teve uma que ela falou que foi Entendeu? Então ela se contradiz também Ela fala que não é pra ninguém em específico Mas é pra haters De maneira geral Pessoas que querem te colocar pra baixo Você vai mostrar pelas que você consegue Pra elas pararem de azucrinar a sua vida Mas, em uma entrevista No Carpool Kirill Que ela falou Que uma briga que ela teve Com a Taylor de balarinas E tudo mais Que ela ficou chateada e tal E ela fez essa música Meio que dando uma indireta mesmo Entendeu? Ela confessou Então, né? Pra Taylor Swift Coitada Coitada? Não sei, né? Eu falo coitada Vocês vão falar comigo Cíntia, mas a Taylor é uma Bete Blá, blá, blá Gente, eu não sei das tretas Entendeu? Não vou ficar julgando ninguém Então, não sei Eu gosto de Taylor Swift Eu gosto das músicas dela Então, também não vou falar Falou mal de ninguém E aí a música começa Com um rapzinho, né? E ele fala They know what is what But they don't know what is what Tipo, bem Já explicadinho, né? Então, eles sabem O que é o que Então, eles sabem Do que tá acontecendo Eles sabem das coisas Mas eles não sabem das coisas Tipo assim Eles acham que sabem Mas não sabem Então, gente Muita coisa que você vai ver aqui Não é uma frase Que você vai falar no dia a dia, não, tá? São coisas meio que Minabolantes, assim Que você tem que pesquisar muito No fundo o que significa Então, eles sabem Eles sabem das coisas Mas não sabem de nada They just strut Então, strut Quer dizer Tipo Show off I'm showing off Então, eu tô tipo Me exibindo, entendeu? Tô me mostrando Tô todo mundo Então They just strut What the fuck What the fuck Vocês sabem Eu não preciso traduzir, né? A tiger Don't lose nose lip Don't need opinions From a shellfish Or a sheep Nossa, o sheep Gente Eu acho melhor Eu só falar mesmo No caso Porque cantar Não é uma boa opção Então A tiger Um tigre Don't lose nose lip Então Não perde o sono Aqui Temos duas negativas Don't E no Isso não é Gramaticalmente correto Mas acontece muito Que já tá virando Gramaticalmente correto Nas nossas vidas, né? Então são duas negações Porém Se você for olhar Bonitinho De acordo com a gramática Uma negação anula A outra, tá? Então seria Que ela perde o sono Mas é Não perde o sono Ela não perde nenhum sono Digamos assim Don't need opinions Então não precisa de opinião From a shellfish Or a sheep Shellfish É marisco, né? Do mar, assim Porém Num contexto de Slang De Gíria e tal Shellfish É uma pessoa Que só pensa No próprio umbigo Então uma pessoa Muito selfish Que é tipo egoísta Uma pessoa que só pensa Nela o tempo todo Então Shellfish Or a sheep Sheep É ovelha E quer dizer Uma pessoa Que faz Nesse caso aqui Uma pessoa que Quer fama A qualquer custo E faz qualquer coisa Pra ser notada Pra aparecer Então Ela tá falando Que ela é uma tiger Ela é uma tigreza Entendeu? Ela não precisa de opinião Ela não perde sono Por causa dessa gentinha Entendeu? Ela não precisa de opinião Desse povo Entendeu? Que se acha Esse povo Que só pensa nele mesmo Falando da Taylor Swift Né? Continuando Don't you come for me No not today Então Nem vem, tá? Não hoje, tá? Nem vem Don't come for me Continuando Ela diz You're calculated Então você é calculista Você pensa nos mínimos Você pensa em tudo Minha filha I got your number E você pensa Ah, eu tenho seu número Errado Não I got your number É tipo Eu sei qual é a sua Sei de verdade qual é a sua Você acha que você me engana? Mas eu sei qual é a sua Então got É o do I have got Que é a mesma coisa que I have Então eu tenho Então I got your number Nesse sentido Também pode ser tipo Eu peguei Eu entendi É porque aqui, gente É uma expressão Então não tem como também Explicar o sentido De cada verbo Cada palavra Separadamente Mas Se fosse num sentido Sem expressão Seria isso De ter, né? Mas aqui é Peguei qual é a sua I got your number Cause you're a joker And I'm a court side killer queen Porque você é um palhaço Você é o coringa E eu sou A rainha Da Toda Entendeu? Eu sou a master E esse Court side killer queen Court side É aquela parte Que fica perto Da quadra de basquete Então a pessoa Que tá ali Tipo assistindo Camarote Ah, maravilhosa Então ela faz Muitas referências Com basquete Nessa música And you will kiss the ring You best believe Então you kiss the ring Essa parte É mesmo Não vi a explicação Sobre essa parte Seria beijar o anel Mas claro que é uma expressão, né? You kiss the ring Não sei Me diga aqui nos comentários Vocês sabem o que que é You best believe Então é melhor você acreditar Entendeu? Pode crer Não pode crer You best believe So keep calm Honey I'm a stick around For more than a minute Get used to it Então Keep calm Keep calm Tipo fica calminha Querida Meu amorzinho Honey Não é honey Não, tá? Com o indo final Honey I'm a stick around Então I'm Quer dizer I'm going to Or I'm gonna I'm I'm Viu? Foi levando até Bem reduzido Então I'm a stick around Stick around Stick around É uma expressão Para eu vou ficar por perto Sabe? Stick around Fica por aí Então fica por perto Eu tô aqui de olho Stick around Mas pode ser uma coisa boa também Sabe? Alguém quer ir embora Não, stick around Tipo fica me Fica por perto Não fui de boas Por mais de um minuto Get used to it Então To be used to something É você Se acostumar com algo Então Get used to it Se acostume Com isso Eu vou ficar por aqui Meu filho Eu não vou sair da tua cola É basicamente isso Funny My name keeps coming out your mouth Hum Engraçado que o meu nome Continua saindo da tua boca Ou seja Engraçado que você vive falando de mim Adoro falar da minha vida Então My name keeps coming Tá? Depois de keep Sempre vamos ter o ing Depois do próximo verbo Tá? My name keeps coming out your mouth Out your mouth Ela juntou tudo aqui Então Out of your mouth E ela juntou tudo esse Out of your Out Out So funny My name keeps coming out your mouth Cause I stay winning Então porque eu continuo ganhando I stay winning Lay them up like Lay someone up É quando você Por exemplo Alguém fica na cama Doente Ela não pode levantar Então você meio que derrotou a pessoa A doença Derrotou a pessoa Deixou ela de cama Digamos assim Então aqui É tipo Vamos deixar eles de cama Entendeu? Vamos deixar eles por lá Porque eu que sou a rainha aqui Entendeu? Eu que mando essa parada E aí O refrão Swish Swish When eu descobri o que que era Eu fiquei Faz muito sentido né Que Swish É um barulhinho Que eu vou deixar agora pra vocês Ó Esse barulhinho Viu? Esse barulhinho É engraçado porque aqui não tem barulhinho Não é só na edição Esse barulhinho É uma onomatopeia De quando a bola de basquete Entra na cesta Sabe? Que ele Shuu Shuu Então Swish Esse é o barulho E aí por causa desse barulho Se chama Swish Esse nome dessa jogada né Então Swish Swish Então Fiz uma jogada aqui maneira Swish Pular Creio Swish Mas O bash Ele é uma abreviação do Bitch Que é vadia Então pra não falar Bitch Você fala Bitch E esse Swish Swish Tem gente que diz que é uma referência Ao nome Swift Então Taylor Swift Swift Swish Realmente lembra muito Então Swift Swift Bitch Então Taylor Swift Tua vadia Mas ela colocou Swish Swish Bitch Pra não dar tom na cara né Another one in the basket Então Então outra Dentro da cesta Então mais uma Uhul Vamos lá Então mais uma que eu dou dentro Mais uma jogada maravilhosa Então Mais uma na cesta Can't touch this Another one in the basket Então você não pode tocar nisso Mais uma no Casket Casket é caixão Tá E ela fez aqui pra rimar com basket Mas é também tipo assim Cara Vai pro caixão Acabou Sabe Você já tá Morta Entendeu Hashtag morta É Não sei Hashtag morta o que Hashtag morta Agora partindo pra uma outra parte da música Your game's tired You should retire Então O seu jogo tá cansado Você deveria se aposentar Então Retire É se aposentar Então Your game É tipo assim O seu jogo Mas não é o seu jogo Né Tipo assim Sua carreira talvez Tá cansada Você tá sempre fazendo as mesmas coisas Sabe You should retire Você deveria se aposentar You're about as cute as An old coupon expired Então você é tão fofa Quanto um cupom Que já esperou Então gente Cupons expirados não servem para nada Né Porque já esperou Você vai usar pra quê? Nada Vai jogando lixo só Então você é tão fofa Quanto um cupom Que já aspirou Ou seja Você não é fofa Você não serve pra nada Basicamente isso Então You're about as cute as Então você é quase Você é praticamente Então about Você é praticamente Tão fofa quanto Então esse tão quanto As Tá As cute as As beautiful as As Que você tá comparando alguma coisa And karma is not a liar Karma não é mentiroso Sabe karma Karma mesmo Igual que a gente fala em português Karma não mente She keeps receipts Receipts Não pronuncia esse P Tá Não é receipt Não Receipt Então o karma Ele guarda todos os recibinhos Tá Então tudo que tu fez aí na tua vida Tá tudo guardado pro karma Uma hora pra voltar pra você Gente essa música é muito direta Na cara dela Muito mesmo E aí ela continua né E aí gente Continuando a música Temos a parte da Nick Minaj Porém É uma parte grandinha né Então o vídeo vai ficar muito longo Se eu fizer tudo junto Então aqui é um desafio pra vocês Vamos fazer meta de likes Se esse vídeo Chegar a 10 mil likes É uma meta hein Vai depender de vocês Tô jogando aqui entendeu Se tiver 10 mil likes Eu vou fazer a parte Da Nick Minaj Vocês sempre pedem pro rap E rap é uma coisa complicada Porque é assim A expressão em cima de expressão É uma coisa muito rica Pra aprender Se bater 10 mil likes Eu volto e faço a parte do rap Da Nick Minaj Joguei isso no ventilador gente Agora é com vocês Então muito 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 like Chama os amigos pra dar like Entra na conta da tia pra dar like Dá conta da avó Do cachorro Faz a conta pro seu dog Faz pra todo mundo Entendeu Dá like Manda pra todo mundo No whatsapp 10 mil likes E aí eu volto Pra fazer a parte do rap Ok Não esquece também De se inscrever no canal Todo mundo que for dar like Se inscreve também no canal Entendeu Porque tem mais que No canal também E deixa aqui nos comentários Se você gostou Da explicação dessa música O que você aprendeu Assim de palavra De expressão E se você acha Que essa música Realmente é pra Telosuit Coloca aqui Essa música foi pra Telosuit Se você acha Coloca aí Que eu gosto de ver vocês Discutindo sobre esse assunto Porque eu não sei nada Dessas tretas gente Conheço nada disso Não tô por dentro Então eu vou me atualizando Além das tretas ok Então é isso gente Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal E me segue Em todas as redes sociais Sinta a família Em todas elas Tá bom Beijos E até o próximo vídeo Tchau